Olá gente, eu sou o Marcelo Molina do canal MallRC e neste vídeo eu tentarei explicar uma maneira fácil de nivelar a cama da Anet A8. Neste vídeo nós nivelaremos a cama, o trilho do eixo Z e a chave de fim de curso do eixo Z. Na descrição deste vídeo você encontrará o link para esta impressora. Aproveite e se inscreva neste canal. Vamos ao vídeo? Antes de prosseguirmos com o vídeo, se inscreva neste canal, ative o sininho, deixe um joinha e compartilhe este vídeo. E o resto é comigo. Para completar esta atividade nós precisaremos de uma folha A4, 3 ou 4 clips e uma lâmina de vidro cortada no tamanho da cama da impressora. A lâmina de vidro deve possuir entre 4 a 5 milímetros de espessura. Coloque a lâmina sobre a cama da impressora. Fixe a lâmina com um clipe a fim de que ela não deslize. Coloque a folha A4 sobre a lâmina. Puxe a mesa até que o bico da extrusora atinja o limite da lâmina de vidro. Com a impressora completamente desligada faça o seguinte. Agora nós precisaremos abaixar completamente a extrusora até que o bico toque levemente a folha. Para isso gire os eixos de ambos os motores neste sentido. Verifique se o bico toca o papel ao mesmo tempo que a folha corre solta sobre o bico. Desça mais um pouquinho. Um pouquinho mesmo até sentir que a folha fique levemente presa. Agora nós vamos subir a chave de fim de curso e fixá-la na posição em que a chave fica ativada. Ajuste a chave até a altura em que ela fecha, mas sem fazer muita força para cima. Aperte os parafusos nesta posição. Observe como ficou. Gire o eixo do motor e veja se a chave abre e fecha. O próximo passo é nivelar a mesa. Com a lâmina de vidro sobre a mesa é necessário que haja uma aderência perfeita entre a lâmina e a plataforma de alumínio. Se isto não ocorrer significa que a plataforma de alumínio está empenada e é necessário ajustá-la. Se você pressionar alguma quina da lâmina e notar que ela está bambiando, isso significa que é necessário ajustar. Se você usar a Anet com a plataforma da cama nesta condição, o motor fará muita força para funcionar e, consequentemente, os drivers esquentarão ao ponto até mesmo de pegarem fogo. Entendem agora o porquê vocês andaram vendo algumas fotos da Anet pegando fogo pela internet? Quando a lâmina fica assim, significa que este lado aqui está mais baixo por conta do parafuso que está muito apertado com relação aos demais. Ou ainda, pode ser que estes dois aqui estejam muito frouxos. Dê uma olhada antes para avaliar o caso. Neste caso, o que precisamos fazer é equilibrá-los até que a lâmina de vidro fique completamente aderente ao alumínio. Com a ajuda de um nível, saberemos o estado de nivelamento da plataforma. Coloque-o na diagonal. Observe a bolha. O correto seria a bolha ficar nesta posição. Então, isso significa que este lado aqui está mais alto. E este mais baixo. Agora vamos testar a outra diagonal. Como eu tenho uma folga aqui, observe. Eu vou ter que ajustar a folga afrouxando o parafuso cuja extremidade estiver mais baixa. Dependendo do caso, será necessário soltar um pouco de um lado, um pouco do outro lado. Pelo que estou observando no nível, eu precisarei soltar mais esta ponta aqui. Vamos afrouxar os parafusos e ir testando até que haja plena aderência entre a lâmina de vidro e a cama. A medida que você for afrouxando, vá testando para ver se o ajuste já resolveu o problema. Depois de ajustado, teste todas as esquinas e veja se a aderência é completa. Se ainda houver algum problema, repita o processo até que a lâmina fique completamente aderente à cama. Agora que já fizemos o ajuste de aderência, vamos fazer o nivelamento da cama. Agora coloque a bolha sobre a plataforma nesta posição. Observe que o lado esquerdo está mais alto. Então a gente vai precisar levantar um pouco este lado. Como nós já fizemos o ajuste de aderência, se nós mexermos aqui na frente, também precisaremos mexer na parte de trás. Do contrário, teremos novamente problemas de aderência na plataforma. Com o nível sobre a plataforma, vá afrouxando o parafuso até que a bolha fique centralizada. Precisaremos repetir o processo na parte de trás. Afrouxe o parafuso até que a bolha fique centralizada. Após finalizar, confira se a aderência da lâmina não mudou. Além disso, não se esqueça de apertar as borboletas. Você notará que a cama deslizará mais solta. Pronto, a cama foi nivelada. Se você mudar a impressora de lugar, pode ser necessário nivelar novamente a cama. Agora poderemos fixar os grampos. Um eu vou colocar aqui. O outro aqui. E o último, pois só tenho três, aqui. Agora partiremos para o ajuste do bico. Girando o eixo dos motores, desça o eixo Z até que o bico da extrusora toque levemente a lâmina de vidro. Puxa o carrinho da extrusora até o canto esquerdo. Passe uma folha A4 entre o bico e a lâmina de vidro. A folha deve ficar levemente solta, quase prendendo. Mova o carrinho até a outra extremidade e veja se a distância entre o bico e a folha permanece a mesma. Neste caso, eu percebi que o bico da extrusora ficou mais próximo, espremendo a folha do lado direito. Do lado esquerdo, a folha está razoavelmente solta. Isto significa que a extrusora do lado direito está mais baixa. Para resolver o problema, com a mão esquerda, trave o eixo ou o fuso do motor esquerdo. E com a mão direita, faça o ajuste necessário até que o bico da extrusora fique com o mesmo afastamento. Afaste o suficiente até que a folha fique levemente solta. Agora verificaremos novamente do outro lado. Agora sim! Observe que ficou com o mesmo afastamento. Agora testaremos a parte dianteira da mesa. Opa! A folha continua com a mesma folga. Vamos testar o outro lado? Bom, a folha também está com o mesmo afastamento. Pronto! Tudo calibradinho. Se você puser uma bola de gude sobre a plataforma, isso lhe dará uma noção da situação na mesa. No próximo vídeo, nós falaremos sobre a instalação do software. E se der, também faremos a impressão da primeira peça. Até lá, pessoal! Um forte abraço! Não se esqueça de se inscrever neste canal, hein! Tchau! 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 Tchau.